O primeiro inimigo é uma ativação. Fica leve. Vou vantar. Tem mais cara dropando aqui, viu? Tipo, aqui é desse. Olha lá. Já era. Nossa, ponte. Rasga, rasga. Tem como. Nossa, meu Deus, mano. Esse cara vai falar que eu sou hack, velho. Peguei um. O outro tá em cima na casa, hein? Tirei o shield dele. Nossa, FMJ é muito bom, mano. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Bora. Big King. Muito melhor que Big Mac. Você é louco, filho? Oxi. Não, Wooper. Wooper, né? Wooper. Wooper é melhor, mano. Queria pelo menos ter Big Mac. Rapaziada, eu vou pegar. Não tem aí? Caralho, como você vive? Eu moro muito no interior, mano. Derrubado. Tem mais um aí. Ô, tem uns caras entrando aqui, ó. Tem uns caras entrando aqui. Janelinha. Jogou bem em cima. É, rapazana. Peguei aqui embaixo. God, God. Oi, carvando. Eita. Ó, cara aqui. Nossa, que susto. Esse cara tá jogando. De frente aí vai ter mesmo. Chocolate. Tá aqui, tá aqui. Isso! Nossa, tem muito cara aqui. Tem muito cara aqui, velho. Três caras. Faltou um, velho. Nossa, velho. Se eu jogasse eu ter mais, eu teria matado. Bora. Que isso? Tá com uma pedrada na minha cara. Vai voltar super? Nossa. Nossa. Olha onde a gente caiu, mano. Eu não sei se eu vou cair, mano. Nossa. Nossa. Eu atirei nela, não vou só... O Corvo não morreu, eu não sei. Cê é bonito, cê é bonito, cê é bonito demais. Mano, nem fudendo que até não é igual que tem essa bolsa buzina, velho. Ué, eles vão tá aqui, né? Dropa aí, dropa aí. Tá aí dentro. Cagadinho. Toque, toque. Quem é? Who's there? Sou eu, bola de fogo. Caramba, tá aí de matar. Tá embaixo? Quero meter o pé aqui. Tá aqui, tá aqui na frente, ó. Posso correndo aqui. Os inimigos passaram por aqui. Oi. Nossa, tô sentindo. Sente, vem. Max Anics. Deixa o Manch comendo. Pode descer aí, rapaziada. Bora lá na caixinha, que os caras estavam de boa ali. Aqui embaixo. Baixo? Nesse corredor aqui. Tô vendo, tô vendo. Derrubado. Não, porra. Vai ter mais. Não é possível que esse cara tava sozinho aqui. Você vai ser caro do lado, não. Pá, 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 pá. Não tem que ir pra mim, velho? O cara nunca é com o meu, velho. Olha aí, é sorte. Eu só sabia que ele ia fazer isso. Eu sou ruim, desculpa. Passado, concursão. Nossa senhora. Pegaram aí. Derrubei um aqui. Não me guia os caras precisarem, vão pegar. Tem um close aí, Juggers. Tem um aqui, eu tô sem chute. Derrubei um aqui, é. Se eu derrubei. Derrubei um aqui. Tava de fora. Mais? Não. Foi, foi, foi. Não. Tem mais um não? Não. Foi de berço. Estou desculpada. Eu acho que tinha outro squad, mano. Não, era esse dele. Muito boazinha, professora. Eu peguei daqui, não é? Não, eu nem me guia. Ai, ai. Isso. Ai, que que é isso? Finaliza não, demônio. Isso. Aliou tudo. É, eu vi, eu vi, eu vi. No bombeiro. Pegou o caminhão. Vem, vem, vem. Vem, 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 corvo. Pode jogar sem quatro nele, tá? Tem, eu tenho. Prêmio. Show das poderosas. Ai, caralho. Foi tudo errado aqui, mano. Foi tudo errado aqui, mano. O que o f***, mano? Quebrou o carro com o troço, dude. Quebrou o carro com o troço. Mano. Ai, vem. Eu vou falar um negócio pra vocês. É porque antes eu usava o... Eu usava o AC4 no mouse, saca? Aí eu troquei de mouse e não tem um botão. Aí eu uso no teclado. Não, eu jogo no mouse. Não, eu não jogo no controle? Não. Não, eu jogo no controle mesmo. É, eu jogo no controle também, mas... A maior parte do tempo eu tô no mouse. Ah, compramatólias. Não, eu não acostumei não, velho. Eu tô jogando com essa p*** aí tem uns três meses no... Não, tem isso não. Deve ter um mês e meio. Não, tem um problema. Um mês e meio que eu uso no teclado. Aí eu fico embananado. Qual é o melhor do Sniper no mouse ou no controle? Cara, depende. Acho que no mouse e no Warzone é melhor. Mas no multiplayer eu prefiro o controle. Mas de boa. Tá montado. Eu divido o cara aqui embaixo. Nossa, errando o cara parado. Tem o meu Gold porque eu sou... Tem um aí, tem um em sua frente. Sua frente. Não, ele tá parado aqui, ó. Tá ressando. Derrubei. Finalizei. Ah, na verdade, não. Peguei a bolsa, mano. Vai ter mais um, hein? Ou mais dois? Matou tudo novo, velho. Ah, eu só tô... Vou deixar eu comprar aqui na loja. Tem um cara em cima sim, velho. Tem? Tem. Tá subindo aqui. Ih, tá de gosto em cima. Ressar aqui na frente, ó. Vou ver se eu pego uma visão desse cara aí. Tô marcando aqui em cima. Não, não correu, não correu. Ele tá aí ainda. Boa. Ai. Tá no meio da rua mesmo? Esse doidão aí. Finalizei, PC. Finalizou. Tomando de dentro da janelinha. Os caras tão tretando aqui, ó. Os caras tão tretando com outros caras. Vem comigo. Ok, né? Calma, calma, calma. Onde tá, Zigão? Dentro, boa. O que foi? Direita agora. Foi, foi, foi. Boa. Tem mais um, tem mais um. Dá o teco, dá o teco, dá o teco. Sim, 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 corre, corre, corre. Tá correndo aqui, ó. Vamos caçar ele. Tô em live, peraí, rapidão. Ah, não, não. Fala. Consegui chegar a tempo. Olha. God, God. Oito horas, cara, velho. Boa, meu Deus do céu. Ah, velho. Ah, velho. Não quero que ela deixe nada a morrer aqui, não é impossível. Pô, que bosta, mano. Meu pai me chamou aqui, eu, ó, ó, ó. Fiquei, ó. Fiquei, ó. Fiquei, ó. Morri de bobeira ali, o cara brisadão. Aí é foda, velho. Vou comprar o Corvo e o Landois pra ele. Me espera, me espera, me espera, me espera, me espera. Aí, bora, bora, bora. Tô mamando aí. Esse cara tá longe, longe, longe. Bora, desce, desce, desce. Nossa. Aí eu, mano, eu não sabia. Olha a chance, velho. Pegou o Quadro aí, quem? Calma, foca nos da Lega. Tá morto, tá morto, tá morto. Vou, 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 vou. Da Lega, eu peguei. Eu peguei, da Lega, da Lega já. Meleque. Ó, tem os caras correndo no abertão ali, ó. Ô, eu e tu, Corvo. Bora focar esses caras de baixo e eles focam nos de cima. Bora. Nossa, meia hora pra eu matar o cara? Ai, hahaha. Não, não pegou. Tinha mais um que drogou do carro. O que é o carro ali, ó? Ó, foi lá o carro. Os caras vazaram, bonito. Você não pode me atingir. Nossa, ele tá acessando. O que é o local, tá acessando as coisas? Que? Caralho. Vai ganhar isso aqui que eu me saio dele. Eu tô jogando o cara com o carro, mas não dá pra ver ele. Tô indo. Tô de... Tô pertinho. Nossa, tacou um de vida. Nossa, aproximado. Jovei dois aqui. E o último? Vixe. Quer zoar ele ou não? Zou, zoou, zoou. Peraí, ele. Por favor. Deve estar aqui em cima. Vou nas casas. Reposicionando. Achou? Bate em frente, bate em frente. Aqui, ó. Restou aqui. Deixa ele estar, deixa ele estar. Não, velho. Não, velho. E tem outro rezo, não? Não, deixa o amigo dele vir. Deixa o amigo dele vir restar ele. Ah, ah, ah. Deixa o amigo dele, quer. Drop o dinheiro, drop o dinheiro. É aqui, meu irmão. Caralho. Ó o amigo dele vindo. Não, amigo dele desceu lá no outro lado, ó. Desceu lá nas casinhas. Sem parar, velho. Ele vai ter descido ali, ó. Sai de perto. Vem cá, vem cá, vem cá. É, vai, 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 vai. Ó, tá, senhor, pode. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, amigo dele tá na casinha, tá na casinha aqui. Tá? Ah, ele não vai restar, velho. Ó lá ele lá, ó. Deixa, 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 deixa. Ah, mano. Calma, não atira, não atira, não atira, não atira. Não atira nele, pô. Vou finalizar ele, posso? Não, não, não atira, não atira. O que ele vai fazer, coitado? Vou botar ele no soco. Mano, vou meter logo o triquezão aqui, ó. Se acertar. Não! Por que não finalizou? Meu Deus, velho. Por que não finalizou o bagulho? Vou botar no céu, vai dar o led da coronhada, cara. Meu irmão, por que não finalizou o filho da puta, mano? Me dançar o bagulho, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que caralho, velho. Vai dar de verdade. lá em cima tem viu eu acho que ele vai descer aqui e a frente e o campeonato a o lute do chão já vai ter mudado mano então onde já vai dar um um uma para os moleques também e será que eu vim em cima é em cima derrubado um divido outro e aí o que é só Puxa, por favor. Vamos lá, Andy. Peguei. Peguei, derrubo. Ó, lojinha de baixo ele tem. Ai, velho. Tem um PQD dropando. Não, vazou já. É, bora pra lá. Ó, já vou descer aqui, velho. Desce, desce. Vou passar pro outro lado. Devei um, tem um esquadrão ainda. Lá na lojinha. Lá dentro, ó. Vou varar os caras. Derrubei um. O tal do RM é bom, viu? Tirei o shield, tirei o shield. Já era. Nossa, esse carro. Cadê o cara? Morreu? O que cê fez? Isso tivesse dado certo, velho. Ó, mas demorou pra caralho. Víci o Strike, velho. Eita, hospital mesmo, hein? É. Ó, e tem cara lá em cima, não tem? Tem uma baguncinha aqui, tem um carro também. Tem uma baguncinha aqui, tem um carro também. Tem uma tela aí, meio com a cima. Tem cinco coisas aqui. Fora, fora! Cadê o outro? Correu, correu, correu. Tem uma casinha aqui da frente. Olha onde é que esse cara foi, velho. Pegou o Ticker? Peguei, peguei. Bravo. Vunt. Soltei. Tô com o Vunt aqui do cara. Ela tava pegando esses ferros, eu acho. Ó, os caras passaram pra lá, ó. Tá vendo? Vou soltar o Vunt. Pode sentar. Eles estão em cima? Não estão embaixo. Com certeza estão em cima. Estão em cima, estão em cima. Eu tô vendo dois aqui. Tá todo mundo em cima. Derrubei um. Derrubei embaixo. Derrubei o outro. Boa. Ali, ó. Em cima do prédio lá, ó. Pulou, pulou, pulou. Tem mais em cima do prédio, viu? Tem mais em cima do prédio. Caminhão. Derrubei lá em cima. Derrubei o outro que pulou. Tem gente aqui dentro, tem gente aqui dentro. Do meu lado, do meu lado. Foi, foi. Tava sozinho. Falta um. Mas olha, tanto, mas tanto Ghost nesse jogo, velho. Que foi? Um. Soldado inimigo ao caminho. Pulou, pulou. Vou levantar. Tem mais cara dropando aqui, viu? Tipo, aqui é desse. Olha lá, ó. Já era. Abaixinha. Abaixinha. É esse. Tá embaixo aí, ó. Vou pegar esse cara aqui debaixo. Pude vida, cara. A gente tá embaixo do Tuzigo. Peguei. Meu Deus. Morrendo a coronhada. Ele tá bipodado, né? Não. Carro passando embaixo da ponte. Rasga, rasga. Tem como. Não. Nossa. Meu Deus, mano. Esse cara vai falar que eu sou hack, velho. Mano, eu varei o meio da parede assim, ó. Meu Deus de HDR. É porque eu tô com FMJ, velho. Nossa senhora! Que porra é essa? Me bazucaro, mano. O que tá aqui? É um só? Não sei. Eu sei que os caras são meio psicopatas aqui, velho. Eu vou ficar na ponte agora, velho. Veículo inimigo. Nossa. Muito cara dentro do carro, velho. Uhou, tá? Dá pra me ressair. Vou ressar, vou ressar, vou ressar. Deixa com o resto. Deixa com o resto aqui. Beleza. Compra vant e... Compra dois vant. Solta dois vant. Ó, soltei um vant. Compra outro. Ó, só orbital pra nós. Toma! Tem uns... Tem uns... Tem uns cara que farmland... E tem uns cara de lumber. Derrubado. Matei. Band quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. Eles são embaixo, né? Tem um embaixo, tem um embaixo. Boa. Bora pegar os caras. A gente sobe pra lumber. Ixi, meu jogo travou tudo. Peguei um. O outro tá em cima na casa, hein? Tirei o shield dele. Peguei um. Peguei. Nossa, e FMJ é muito bom, mano. Tô fazendo FMJ no HD? Tô, tô varando os cara doidado. Tô varando os cara esquisitos. Ele tira um colete. Ele tira um colete inteiro. Se parar. Tem cara da azul mesmo? Tem, tem. Derrubei, derrubei. Matei um. Para a caçada. Tem mais, tem mais, tem mais. Aonde? Nossa, derrubei. Boa, boa. Derrubei o outro. Tem mais, tem mais. Derrubou o outro? Derrubei, mas deve ter ressado agora. O cara tá dentro do banheiro. God, God. Ó os cara aqui. Tem mais um, tem mais um. Sem shield. Olha as play que o cara faz. Os caras correm no aberto. Mano, ele tá do outro lado, eu acho. Sem shield isso aí. Bom trabalho. Pega esse aqui. Muita bomba. Todos esses caras não são tão ruins não, velho. Tem utilitário. Que susto. Que susto. Não. O cara me stunou pra carai, mano. Eles não vão puxar, mano. Não, eles vão ficar de boa aí. Que bosta, mano. Não. Playzinho. GG. GG. Essa foi God. Esse cara já tava no modo try hard ali. Tava, velho. Tava, velho. GG.